Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, e essa é a minha alegria por ter apresentado diariamente esse programa há muito tempo. Então esse é um programa de utilidade pública, e ele é só de utilidade pública, é o que me faz mais feliz ainda, porque ele só atende as perguntas que vocês mandam aqui para nós, as dúvidas que vocês têm, as perguntas que vocês fazem, é que a gente faz esse programa aqui através da nossa querida TVE. E agora a equipe técnica que nos ajuda a colocar no ar esse programa via internet. Porque eu fico aqui, é a pessoa que trabalha comigo, que vai ficar no seu escritório, na sua casa, em qualquer lugar, e vai responder as perguntas para vocês. Aliás, falando em perguntas, vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços. Nós vamos colocar na tela para vocês ficarem sabendo certíssimo. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que já está aí na tela, e podem mandar também. para o nosso WhatsApp. É o telefone aquele, vocês sabem, fazem a pergunta e mandam, tá bom? Vocês podem também assistir esse programa ao vivo pelo YouTube. Vocês, aliás, vocês ligam, vocês acessam a página da TVE, TVE ao vivo, e assistem o programa onde vocês estiverem. Se ficar um dia ou dois esperando mais, vocês já assistem através do YouTube. Se ficar alguma dúvida a respeito do que foi dito aqui, da resposta que a gente deu, vocês assistem o programa amanhã de manhã, às 8h15. Tá bom? Todas essas oportunidades são para que vocês não percam nada, nada do consumidor em pauta. Falando em consumidor em pauta, hoje nós vamos tratar exatamente do direito do consumidor. Eu tenho um prazer muito grande de receber aqui no programa um dos idealizadores desse programa, doutor Santini. Como vai, senhor doutor Santini? Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, grande equipe aí da TVE. E boa noite a todos, né, que vão nos assistir e tirar suas dúvidas. É verdade. O doutor Santini é daquelas pessoas que trabalha porque gosta de trabalhar para fazer o bem para a gente, né? Ele nos dá aqui as dicas todas a respeito de direitos do consumidor. Doutor Santini, em vista disso, nós recebemos muitos elogios. E esse aqui, por exemplo, é da dona Marise, que mora aqui em Porto Alegre. E ela diz o seguinte, assisto diariamente esse programa. Gosto muito da atenção dada aos telespectadores. Olha, dona Marise, uma das coisas que nos preocupa muito é a atenção que nós damos aos telespectadores. Isso é uma verdade que nos acompanha desde o início, né, doutor Santini? Com certeza. Respeito e tratamento digno tem que ser dado em todos os momentos e para todas as pessoas. Que bom. Então tá. Doutor Santini, eu tenho aqui várias perguntas, eu vou fazer a primeira já. E a primeira é da dona Marise mesmo, aqui de Porto Alegre. Quero fazer uma portabilidade de empréstimo consignado no INSS. Mas o banco para o qual desejo portar me falou que não consegue, porque o banco onde foi feito o empréstimo tem que enviar o saldo devedor para ser quitado. E quando envia o saldo não fornece o número do contrato correto. Assim fica impossível fazer a portabilidade. É uma maneira de segurar o cliente contra a sua vontade, diz a dona Marise. E ela pergunta o que ela pode fazer, doutor Santini. Primeiro, dona Marise, obrigado aí pelo elogio ao programa. Não, é muito simples. Nós temos uma resolução do Conselho Nacional Monetário de 2007. Quando a pessoa recebe os seus vencimentos mensais do INSS, não existe o contrato de consignação, é contrato de retenção. Mas isto aí não impede que a dona Marise vá num outro banco, fala com outro gerente ou atendente lá dessa conta, onde ela recebe os seus salários lá do INSS e solicita a portabilidade, né? E aí é uma relação entre o gerente da agência B, que é a segunda, onde a Marise foi buscar, com a gerência da agência A, onde ela tem a conta. Isso é possível, sim. E se o banco, a gerência, o banco A, não está facilitando a informação disso aí, ela tem que denunciar no Banco Central. Porque quem vai fazer esse contato com o INSS, que é um contrato de retenção do empréstimo consignado ao seu salário, é um novo gerente a qual ela está solicitando a portabilidade. Então, é uma relação entre as duas instituições financeiras. Agora, se a instituição financeira, a primeira, está dificultando, eu recomendo à dona Marise anotar esse telefone e denunciar no Banco Central. Ou falar para o gerente atual, onde ela tem a conta, que ela vai denunciar no Banco Central. Anota aí, é 0800-979-2345. Tem um excelente atendimento o Banco Central, e ele que fiscaliza e vai determinar que isto ocorra dentro dos anseios e dos propósitos que a dona Marise precisa fazer. Por que a gente faz a portabilidade? Provavelmente o outro banco vai dar melhores condições do que o atual banco. Então, a gente, seja nos empréstimos, seja em financiamento, etc., em cartões de crédito, taxas e juros que eles cobram. Então, a gente pode trocar o banco A pelo B, pelo C, etc., e esse pedido é feito pelo titular da conta, e a partir daí, os dois gerentes têm que conversar, e tem um prazo aí, se não me falha a memória, de 30 dias para efetivar a portabilidade. Caso contrário, dona Marisa, denuncia no Banco Central. Entendeu bem, dona Marisa, né? Então, por favor, faça isso que o doutor Santini disse, porque ninguém sabe o mais do doutor Santini sobre essas coisas todas aí, sobre essas portabilidades e tratamento com o Banco Central. A dona Maria Inês mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, Antes da pandemia, fazia tratamentos para tirar varizes e paguei o total à vista. Veio a pandemia, tive que parar, pois sou do grupo de risco, tenho 62 anos. Não faço há mais de um ano. Gostaria de saber se, voltando a terminar o tratamento, a médica não poderá me cobrar mais ainda. Ela pergunta, inclusive, se a médica não poderá cobrar mais nada. Pretendo voltar a fazer quando a pandemia terminar. E ela diz que assiste esse programa, que é muito esclarecedor. Obrigado, dona Maria Luíde. Maria Inês. Isso, Maria Inês. Não, está correto, Machado e Maria Inês. Está correto, ela pagou o integral. Ela teve que interromper, não foi por vontade própria. Por uma situação atípica, que todos nós estamos pagando um preço muito alto. Alguns, inclusive, com nossas vidas humanas. Então, dona Maria Inês, tu deve ter um comprovante, né? Isso é importante. Um recibo, etc, etc. Você fez uma parte do tratamento e teve que interromper. Volta lá, solicita a complementação e a finalização do tratamento. Se ela não quiser, bom, tu diz o seguinte, para a médica ou para a clínica que faz o tratamento, porque se é a clínica, é uma relação que tu pode enquadrar os dois, o profissional e a clínica. Mas para a médica, no primeiro momento, que é a tua relação, tu diz que vai buscar seus direitos, vai denunciar essa prática abusiva no Poder Judiciário e denunciar no PROCON e também no Conselho Regional de Medicina. Porque se pagou tudo, deixou de fazer por uma vontade involuntária, involuntário, tanto pela médica, teve restrições que não podia atender, como ela não podia sair. Então, eu acho que aí o bom senso predomina e ela não vai ter nenhum problema. E pode dizer que ela foi orientada pelo Programa Consumidor em Pauta. A dona Iara, que mora aqui em Porto Alegre também, ela gostaria de saber se quando faz uma compra com o carnê em uma loja e pagamos adiantado, a loja não teria que dar um desconto na prestação? Essa é a pergunta da dona Iara. E essa pergunta é feita por muita gente, doutor Santini. É, não, dona Iara, em tese sim. Agora, se o carnê, por exemplo, se é uma compra que tem um carnê e não está embutido taxas e juros, tu pagar adiantado não tem dedução. Agora, normalmente os carnês são prestações mais longas, de vários meses, muitas vezes, dez vezes, quinze vezes, e aí o fornecedor, a magazine, o lojista embute taxas e juros. Aí sim, se tiver taxas e juros e não é o valor do bem que você comprou, que é o valor à vista, é maior que o valor à vista, essa dedução é obrigatória. É obrigatória. Se eles não fizerem, bom, aí você negocia com eles, olha, eu vou, quero pagar, quero a dedução proporcional do que eu estou pagando antecipadamente, vocês me calculam. Se você não tem, muitas vezes, na hora ali, capacidade de avaliar se está correto, o cálculo deles, tu leva para casa, pede para alguém avaliar se está correto. Se está correto, paga e obtém a dedução. Mas isso só quando tiver taxas e juros. Se não tiver, se é o valor à vista que foi desmembrado em dez, as prestações fixas, não tem que deduzir nada. A dona Viviane mora aqui em Porto Alegre, e ela diz o seguinte, ninguém percebe que os produtos em geral, e os produtos de alimentação, estão perdendo o peso aos poucos? Antigamente a Sunab controlava. Mas e agora? O preço não diminui, não diminui, até aumentou, e a quantidade que nos oferecem é menor. Ela pergunta se isso está correto, doutor Santini. Viviane, não. Eu, você sabe, eu sou aposentado do Ministério da Justiça, tem dentro do Ministério da Justiça uma Secretaria Nacional de Defesa dos Consumidores, a Senacom, que congrega todos os PROCONs e Ministérios, Defensoria, etc., a nível nacional, ela que coordena tecnicamente todos os órgãos de defesa do consumidor, e nesse caso específico, todo fabricante que alterar peso ou comprimento, papel higiênico, por exemplo, nós tínhamos uma situação, e é o que a Viviane está colocando, é correto, eles diminuem peso ou comprimento e mantém o preço até elevo. Isso é uma prática abusiva, tem que ser denunciada, mas eu já vou avisar, Viviane, isso aí tem que ser denunciada no Ministério Público, porque isso aí atinge vários consumidores, e aí seria uma ação de interesse coletivo que o Ministério Público Federal, no caso, ou estadual, tem que analisar, vai representar o interesse dos consumidores daquela região contra esse fabricante que praticou um preço injustificado, além de diminuir tamanho, peso e metragem. Mas, normalmente, isto é precedido, o fabricante idôneo e correto, é precedido uma consulta prévia no Ministério da Justiça, e é autorizado. Então, tem que verificar essas coisas aí, mas não se acomodar. Eu acho que a gente tem que gritar, sim, e outra alternativa é a gente não comprar mais daquele fabricante, trocar. É verdade. Doutor Santini, eu vou fazer um breve intervalo, mas é bem rapidinho mesmo, é só um tempinho da gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo aqui na TVE é o Consumidor em Pauta. E eu hoje estou tratando de direito do consumidor. Vocês viram só como nós temos direitos e, às vezes, nem sempre aproveitamos os direitos que nós temos? Claro que nós temos um monte de obrigações, mas direitos a gente tem muitos, e muitos a gente não aproveita. E o doutor Santini, que é um dos criadores desse programa, é uma das pessoas que está respondendo como é que vocês conseguem acesso a essas coisas todas, essas reclamações todas. A próxima pergunta do doutor Santini é do João Martins, que mora na cidade de Eldorado do Sul. Coloquei um veículo que eu comprei na Revisional, mas quando coloquei, ele estava em dia. Aí fui orientado a não pagar mais as prestações. Só que daí entrou o veículo em busca e apreensão e o carro foi recolhido. Ele quer saber o que ele faz agora, doutor Santini. Bom, João Martins, aí de Eldorado, bom, primeira coisa, ele, para buscar uma revisional, ele deve ter tido, contratado um advogado, para questionar valores das prestações abusivas, abusivas, enfim, e fazer uma revisão do contrato de financiamento. O que ele deveria, salvo o melhor juízo, ele deveria, as prestações vincendas, ele deveria fazer depósito em juízo enquanto a ação fosse analisada para o Poder Judiciário e tivesse uma decisão, tivesse um mérito da demanda dele ou não. Negado ou não, ele não poderia deixar de fazer o depósito em conta, em juízo, que a gente chama. Uma conta separada e específica àquele processo, etc. O que ocorre, João Martins, provavelmente o processo andou, a financeira, a instituição financeira deve ter entrado com recurso, etc., e deve ter ganho para fazer busca e apreensão, o juiz dá uma busca e apreensão, ele deve ter argumentado lá que o cliente deixou de pagar, etc., mais do que três prestações, e o cara deve ter acionado aí para fazer a busca e apreensão do bem que estava apenhorado, né, estava consignado. Então, deve ter havido aí alguma falha, talvez, no processo ou por parte do advogado, ele tem que verificar. Eu me preocupo muito, porque eu vejo propaganda, inclusive em televisão, que é proibido por parte de profissionais da área do direito, dizendo que eles baixam a prestação de qualquer veículo com financiamento. Não é bem assim. Só se baixa uma prestação quando tem abusos de taxas e juros cobrados fora da normalidade. Então, João Martins, eu não vou fazer julgamento do teu advogado, mas deve ter havido alguma falha, porque se o juiz determinou busca e apreensão, é porque não tinha os depósitos em juízo das prestações de vincenda, e talvez tivesse alguma falha aí, perda de prazo, etc., etc. Então, tem que analisar isso aí, é delicado, a situação ficou delicada. Eu não saberia, se tu tem prazo ainda no processo, talvez, pagando as prestações ou buscando um acordo, eles devolvem o carro. Caso contrário, eu acho que é uma situação delicada. A próxima pergunta é da dona Janine, ela mora aqui na cidade de Porto Alegre mesmo. E ela pergunta o seguinte, doutor Santini, para fazer reclamação no PROCON, pergunto se pode ser pela internet ou se eles já estão atendendo fisicamente. Você sabe alguma coisa disso, doutor Santini? Não, sim. Hoje, todo mundo está trabalhando normalmente. O que estava mais atrasado no setor público era o poder judiciário, e já voltou há mais tempo. Então, Janine de Porto Alegre, ela tem que se reportar o PROCON de Porto Alegre. Não pode se reportar o PROCON do ERS, do Rio Grande do Sul. Isso só para municípios que não têm PROCON. Então, o contato da Janine tem que ser com o PROCON de Porto Alegre. E tem um novo coordenador aí, através da nova administração do prefeito Melo, e o PROCON de Porto Alegre tem 156 que ele atende, 3289-1774, ou 1769, e tem também pelo site do PROCON Porto Alegre. É só botar ali, contato pelo site PROCON Porto Alegre. Ali vai aparecer todos os dados do telefone. Agora, se não está funcionando presencialmente, que ela gostaria que fosse, e eles têm a obrigação de ter um horário de atendimento, aliás, o servidor público tem oito horas de trabalho. O que a Janine tem que fazer? Denunciar isso ao Ministério Público Estadual. Porque quando o órgão é municipal e estadual e não funciona, ou não atende a demanda da sociedade, a gente tem que denunciar, sim, ao Ministério Público Estadual. E quando o órgão é federal, a gente denuncia no Ministério Público Federal. É assim que a gente tem que viver. Mas eu acredito que ela vai ter sucesso. A dona Silvana, ela mora aqui em Porto Alegre também. Hoje nós temos vários telespectadores aqui de Porto Alegre que estão escrevendo para o programa. Muito obrigado. Isso nos deixa muito felizes. Comprei um sofá numa loja localizada na Avenida Ipiranga. Acontece que o sofá tem um defeito que só apareceu 15 dias depois da entrega. A loja, nesse meio tempo, as lojas fecharam e não consigo trocar para o sofá. Há alguma garantia de que poderei reclamar quando eles voltarem a abrir? Há, doutor Santini? Sim, porque em tese, produtos duravam, Silvana, 90 dias. Eu não sei qual é o período que a loja ficou fechada, já reabriram todas as lojas, então reabriram, mas a Silvana tem dois caminhos aí. Primeiro, uma justificativa muito forte, que a loja não tinha contato, mesmo que isso aí daria oportunidade a Silvana entrar em contato com o fabricante, porque aí é uma responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecedores. Mas se a Silvana não fez, ela entra em contato imediatamente com a loja, se ela não fez, com o fabricante, relata o motivo que não pode encaminhar o defeito do produto, e aí eles vão, claro, com certeza, vão usar bom senso. Se não usar bom senso, a loja, o fabricante vai suportar e vai substituir. E a terceira via, para a Silvana, é fazer uma denúncia no Procon Municipal de Porto Alegre e ainda resta para ela o Poder Judiciário. Mas acredito que não. É uma situação totalmente atípica e o bom senso, respeito e harmonia entre fornecedores e consumidores deve prevalecer nesse momento difícil. A dona Arlete mora aqui em Porto Alegre também e ela diz o seguinte, o que devo fazer para não receber mais telefonemas de um número que já foi bloqueado? Puxa, e como acontece isso? Recebo ligações durante o final de semana, algumas vezes às sete horas da manhã. atendo e ninguém fala. O que pode ser isso? E o que devo fazer? Pergunta a dona Arlete. É, lamentavelmente existe uma lei, existe aí o registro Arlete, cada um de nós, pessoa física e jurídica, pode cadastrar dois telefones, tanto fixos quanto móvel, no Procon RS, porque tem a lei aqui estadual chamada não importune, que é exatamente, não incomoda, não faça nenhuma ligação indesejada que eu não quero ofertas. Então o Arlete já fez isso aí. Então agora o Arlete tem que verificar no seu telefone lá, que deve ser o celular, o registro do telefone que ligou e faça uma denúncia no Procon. A multa, se não me falha a memória, para cada chamada ou para cada situação, cada denúncia é 10 mil reais ao titular, que normalmente são lojas, etc., desse telefonema indesejado. Então tem esse caminho. Ela já fez o que todo mundo deveria ter feito. Registrou o telefone, bloqueou o telefone para não receber chamadas. e ela só vai receber chamadas se ela autorizar, ela não autorizou. Então, agora cabe fazer uma denúncia e o Procon multar esse fornecedor, que não está dando sossego ao Arlete. Tá bom? Sabe que hoje eu recebi de um telefone que eu já bloqueei, inclusive uma vez, e o telefone é todo ele igual e o final sempre é 45, ou 46, ou 47, ou 48. Me telefonaram toda a tarde hoje e eu disse para... eu atendia, bem, caía a ligação, atendia e desligava. Eu também não sei mais o que é isso, doutor Santini. É, lamentavelmente, a gente acaba nem atendendo, mas tu tem que deixar o telefone ligado porque tu tem familiares, tu pode ter uma emergência, uma ocorrência aí com um amigo ou pessoa da família, e aí as pessoas ligam em um horário totalmente indesejado. A única saída, se a gente consegue registrar o número do telefone que chamou para uma chamada desse tipo, é denunciar no PROCON, porque teu telefone já está bloqueado, mas é assim mesmo eles não respeitam. Então é lamentável, eu recebo, a minha esposa recebe, é um terror, e eu acho que quem faz isso, eu não condeno o operador da chamada, eu condeno o dono do negócio que provavelmente a gente não vai aderir nenhum consumidor satisfeito para fazer qualquer tipo de compra. doutor Santini, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor, que esclareceu os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, sobre muitas coisas a respeito do direito do consumidor. Volto sempre, senhor, ao nosso ouvinte, nosso participante aqui, de cadeira cativa. Muito obrigado, doutor Santini, deu um abraço à doutora Creuza, muito obrigado a todos vocês, lembrando que nesta terça-feira eu estarei aqui às 18 horas para tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!